Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Endo, eu sou o Garu E você está no Mirai React Curte anime e quer aprender a desenhar o seu personagem favorito? Temos uma dica incrível pra você O curso Método Fan Art da Mayora Rodrigues Vem apresentando resultados Para mais de 100 mil pessoas Uma fórmula insana pra desenvolver A habilidade de desenhar com técnicas Mais absurdas ainda Mesmo sem saber nada de desenho É completamente do zero E o curso é completamente online Podendo acessar qualquer dispositivo Tabete celular, computador, notebook E afins É isso aí galera, então não perca tempo Passa aqui embaixo na descrição Pra você estar de olho nisso daqui E galera, a gente vai reagir aqui hoje Ao rap do Sandy, One Piece, Diablo Jam Flash Beats com produção do Hunter É isso aí pessoal Vamos aqui pra ficha técnica rapidinho Letra, voz, mix pelo Flash Beats Instrumental e master por Prod Hunter Edição de vídeo pelo Yondime E AMBase E também pelo MS Dike É isso aí pessoal E antes de tudo Já vai deixando o seu likezão maroto Tá bom? Se inscreva no nosso canal Ativa o sininho de notificações Pra você estar sempre ligado No que a gente está postando Aqui no YouTube galera E também compartilhe com seus amigos Então pra gente estar crescendo cada vez mais Essa família maravilhosa Lembrando que o link dos canais parceiros Vocês vão estar aqui embaixo na descrição Então cola aqui com os manos Porque é bem da hora São canais de react também E com certeza vocês vão gostar bastante Então cola aqui embaixo também E aqui também vai estar o link do vídeo original E o canal do Flash Beats E lembrando que o Facebook e o Instagram É arroba Mirai React Galera, segue lá Porque qualquer lançamento A gente lança lá primeiro Tá bom? Então é sempre bom É isso aí pessoal Então sem mais ou menos Vamos lá reagir É o beatzinho já de começo E aí O Zodinho mandando muito na Ilustra E ó Ah, que legal Caraca A diferença Uau 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 Nossa Que letra Voz mano Meu Deus Que isso Isso é louco Na moral Nossa, tá muito bom É uma piece muito boa Nossa, esse beat É incrível Nossa, olha uma voz de spoiler Aham Nossa Meu Deus do céu Ah, Holy Cake aí, velho Tá chegando Caraca Nossa, nossa Que tu, velho Nossa, muito bravo Caraca, olha essa parada no beat, seu louco Bravo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Muito top, cara Meu Deus, tá incrível Nossa, nossa Caraca, além da letra, né, assim, contando a história de forma rápida, assim, de abatida Caraca, o beat tá muito bom Lá na, é na parte principal, acho que é assim É, no refrão Isso Aí, tipo, tam, tam, tam Nossa, muito bom, meu Deus Eu gostei muito, cara, parabéns Você contou a história de um jeito legal, cara Sim Dinâmico E as partes mais maneiras que o Sandy apareceu, assim, a gente fez uma coisa de importância Você citou E foi muito da hora, cara, realmente Tá muito incrível, parabéns a você com as beats e a sua equipe A edição, a letra, a sua voz tá muito boa Tipo, tá tudo perfeito, tá tudo se encaixando, tudo direitinho Além, né, dos sons do seu personagem incrível Muito top Nossa, a história dele é bem linda O Ampice é muito bom, né, cara Sim Muito bom Muito maneiro E vale a pena vocês assistirem, galera É, cara Sério, quem não assistiu, vale muito pena Assista o Ampice Não fica com medo de ter vários episódios, porque na hora que você vai assistir, cara É, é rápido Tá ligado Você nem liga pra isso, porque os arcos são tão maneiros que você se perde Dentro do... É muito maneiro É, é um personagem incrível, o anime é incrível Assim, não liga muito pra opinião de parra É um anime que repete que chica É, é bom, cara, sério É bom, velho, dá uma olhada lá Eu tinha esse preconceito e acabei gostando, tô amando É muito maneiro Mas e aí, galera, vocês gostaram dessa música, desse react Vá deixando aí o seu like Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho de notificação E compartilha com seus amigos também Passa lá no canal do Flash Beats, tá bom? É isso aí O cara só lança a música brava Vale muito a pena passar lá, tá? Dá aquela força pra ele E também deixa o seu comentário aqui Nós queremos saber Tá bom o que você achar Nossa opinião E também queremos saber a sua sugestão pro sessão react Que acontece todo sábado às três horas da tarde Isso, cola com a gente, que é bem da hora Sim, e vai que você aparece, não é mesmo? Então não tem café aí, comenta aqui Agradeço, galera Agradeço muito por vocês estarem até aqui Muito obrigada mesmo Esperamos vocês no próximo vídeo, viu? É isso aí, galera Até a próxima Tchau, tchau E aí E aí E aí